Música Fala ai galera, beleza? Aqui tá falando que é o Tavio E bom galera, tendo pra vocês Mais um episódio de nossa série Que acho que ficou querida no canal já né mano De hardcore né galera Bom, no nosso último episódio A gente encontrou aqui, fez o nosso abrigo né E fez aqui Nossa plantaçãozinha que eu joguei um pouco em off E olha aqui o tanto de coisa que deu Tinha dado mais, só que eu fiz pãozinhos Pra eu não morrer de fome né galera Bom, ali eu fiz um Coloquei um monte de árvore junto Crescendo aqui A gente pode fazer uma base aqui dentro né galera Eu vou estar expandindo um pouco pros lados, um pouco pra trás A gente pode fazer uma base lá dentro Muito show, muito show mesmo Bom, também eu tive tendo umas mineradas E eu consegui um tanto e pouco de ferro Aqui ó, esse tantinho de ferro aqui E eu tenho que ir ali buscar um negócio com vocês Vamos mudar a nossa mina né mano Mano, nossa, eu tô gastando muita tocha galera Porque eu não quero que tenha nada Aqui ó, aqui tinha uma mina mano Tava cheio de imóvel Eu tive que tampar pra me continuar descendo né Mano, eu não quero que tenha nada escuro Pra nascer imóvel pra eu morrer né galera Porque se não Já era né mano É sério E aí logo aqui no começo da mina Que eu já encontrei alguns diamantes Que eu esperei Pra pegar com vocês né galera Vamos aqui pegar quantos diamantes Vai dar nesse bagaço aqui Nossa, vai dar diamante pra caramba Aqui nesse rolê aqui Tomara que não tenha nenhuma lava aqui Beleza, deu 8 diamantes Meu Deus, deu diamantes pra caramba Eu gostei do tanto da diamante Que deu Ó, porque eu tô falando assim Bom galera Então como é uma série hardcore O episódio de hoje eu propus uma coisa Vamos cercar aqui nosso lugar né mano Porque eu tô com medo de morrer Tipo, aparece raiva de casa assim E apareceu um mob Então vamos cercar aqui Fazer um cercado em volta De toda a base que eu quero aqui né Vamos colocar Não abasona Vamos colocar um negócio pequeno Aí depois conforme o tempo A gente aumenta né galera Então vamos usar essas cercas Vamos usar cercas de pedregulho Que ela é muito boa Aí beleza Bom, vou usar um pouco de terra Pra gente fazer em cima do laguinho ali né galera Bom, essa árvore aqui Não é muito especial pra mim agora no momento Então a gente vai cortar ela do rolê né Vamos lá Aí beleza, e ovelha você entrou aqui, entrou para sua morte, porque agora você será minha para sempre Hashtag ovelha minha para sempre Bom, e já que a gente tem que estar aqui, a gente tem que fazer um portãozinho também né galera Porque não é só assim que rola o rolê não, não sei se é assim que faz as coisas É que mudou os crafts, então eu não sou muito, muito tô ligado no rolê não Aí beleza, um portãozinho aqui, olha que bonito que ficou Vamos lotar de tochas aqui, eu tô com medo aqui em cima galera Com medo daqui em cima, dos mobs vindo aqui de cima, então eu vou dar uma cercadinha aqui em cima também né Para os mobs não vindo aqui Tampar com essa madeira aqui mesmo, depois a gente troca beleza, só para a gente fazer isso aqui ó Aí beleza, os mobs não conseguem passar aqui agora, não sei mas eles podem vir pela árvore aqui assim Mas é muito provável que não né galera, que é meio, beleza Então vamos tampar esse buraco também com essa madeira aqui, pronto, mas ninguém passa aqui mais Por aqui eles passam? Por aqui eles passam Meio difícil, eu acho, mas a gente coloca, não tem importância, a gente coloca aqui uma cercadinha aqui para eles não passarem Vamos proteger ao máximo o nosso rolê aqui galera Aí beleza, agora não passa, nem eu passo agora É, ninguém passa agora É, assim eles passam né Não, não passa mais Não passarão mais Beleza, ó, ninguém passa mais, só eu passo Olha que bonito, agora estamos quase que seguros né Agora a gente tem que colocar a tocha aqui nos rolês né Para não nascer nenhum mob né Principalmente debaixo das árvores aqui, que é acostumado a nascer bastante mob Porque é escurinho Aqui também Aqui também Aqui vamos encher de tocha Acabou a tocha, beleza Comer um pãozinho Depois mais que para o futuro a gente não morrer Depois que mais para o futuro a gente não morrer A gente expande esse rolê aqui né Como estiver ficando tudo apertado para a gente A gente expande né Vamos fazer aqui essas tochazinhas Beleza, 20 tochas acho que já dá para encher um pouco mais do rolê Vamos pôr no chão mesmo Depois a gente faz uns pilarzinhos bonitinhos para cada um Beleza, vamos colocar aqui também Um pouco aqui Quero ficar tudo iluminado aqui o rolê Não quero morrer para esses mob aqui dentro da minha base não né Pelo menos dentro da minha base eu não quero morrer Beleza, então a gente tem que também trazer outra ovelha né galera Vamos atrás de outra ovelha Aqui já tem um aqui pertinho, já dá para trazer mais fácil Give me, gosto de mim Ovelha, você não gosta mais de trigo ou ovelha? Eu sei que você gosta de trigo ou ovelha Ovelha Não ovelha, vem aqui para mim Aê ovelhinha Aqui enfim ovelha Tu é cega ou Cesar ou ia mesmo, não consegue ver o trigo na minha mão E agora não sei se você passa aqui ovelha Vem aqui, vem se você passa aqui, vem Aí você passou aqui suave Beleza Vem aqui ovelhinhas A você e você Reproduzam para mim Bom, agora a gente tem uma fonte de comida Eu sei que as ovelhinhas não são legais de matar Igual as vaquinhas ou os porquinhos Mas é uma fonte de comida Porque a ovelha também dá carne Então fica melhor um pouco né galera Depois tem que arrumar esse negócio que está feio pra caramba Mas beleza Bom, já que a gente já resolveu o problema Praticamente de comida A gente não tem muito problema Porque tem bastante aqui Maçã pra caramba ali no rolê Aqui tem bastante trigo E tem as ovelhinhas também que vai dar comida pra gente E também já resolvemos o problema da proteção né Porque a gente fez o cercadão tudo em volta E fica com as tochas E tá tudo iluminado aqui na nossa fazendinha Na fazendinha não Nossa Nossa mina A gente pode fazer aqui também Para a gente se proteger um pouco mais A gente pode vir aqui ó Opa, pronto Tá mais protegido E antes de dormir a gente vem E coloca aqui o rolê também Ó, bom, tá ficando de noite A gente já pode Ver como que vai ficar aqui de noite né mano Bom galera Anoiteceu aqui Eu tô com medo de aparecer um esqueleto Ah, antes disso galera Aproveitar que anoiteceu Eu quero fazer um rolê aqui Que é muito necessitado aqui na Na 1.9 né Desde quando lançou Bom, esse é o craft dela né mano Beleza Fazer um escudo mano Depois eu quero fazer um banner Pra pintar ela também Mas tá suave Bom, agora a gente tá aqui um pouco mais Que protegido né galera A gente precisa de mais fazer A armadura Mas o ferro que eu tenho Não é suficiente Pra gente fazer a armadura né Bom, pelo menos agora A gente tá um pouquinho Que mais protegido Com a nossa base aqui Que fechado Tudo iluminado Olha que bonito Então tá tudo escuro em volta E a gente tudo iluminadinho aqui né mano Bom, a gente tá um pouco mais protegido Então A gente já pode andar mais que meio que livremente Aqui na nossa base né galera Então conforme Conforme a gente vai expandindo aqui Nossos itens Dentro da nossa base A gente vai expandindo a nossa base Pra tá cabendo mais né galera Porque É o Não é o tanto No espaço grande Mas é mais obedo Se dá pra gente brincar um pouquinho aqui Dá pra gente aumentar a nossa plantação Pra cá Pra cá Pra cá lá assim Um pouco pra cá Fazer umas plantações Subterrâneas e tal Os negócios meio cabulosos É muito louco Pra gente inventar bastante coisa né galera Mas de bom Galera Esse vídeo vai acompanhar Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Já sabe Deixa o seu like Atação e sofrimento Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ah Não se esquece Pra compartilhar Pra 5 amigos seus E peçam Pra esses 5 amigos seus Compartilhar Pra cada um Nossos amigos Compartilhar pra 5 E assim vai A corrente E o canal Vai crescendo bastante Né mano Bom Então Vamos lá A gente consegue bater 50 likes nesse vídeo Pra tá saindo o terceiro episódio A gente consegue bater 50 likes O próximo O próximo O próximo O próximo episódio Vai tá saindo Né galera Então é isso Fiquem bem Falou e fui Beijinho na bunda E até o próximo vídeo Tchau